Música Campanha Natal Solidário, organizada pelo colegiado do curso de odontologia da UEL, está arrecadando presentes e enfeites para entidades. As informações com a repórter Amanda Branches. A professora Solange de Paula Ramos é coordenadora do projeto e integra a Ação Sorriso, que está intermediando a ação. Professora, qual que é o objetivo da arrecadação? O objetivo da arrecadação é a gente doar material, roupas, brinquedos para as crianças que são atendidas pela Casa Acolhedora, Mães e Senhores de Todos os Povos e para o Centro Municipal de Educação Infantil, Pastor Francisco Seixas, que fica no Conjunto União da Vitória. Esse projeto é desenvolvido pelos alunos de odontologia, que participam do projeto Integra a Ação Sorriso. E como que surgiu a campanha? Os alunos do projeto Integra já fazem outras campanhas durante o ano. Então, por exemplo, o trote solidário da odontologia é realizado na Casa Acolhedora, onde os alunos arrecadam material escolar. Nós também fazemos a campanha de Páscoa, para arrecadar ovos de Páscoa, para arrecadar também caixas de bombom para as crianças atendidas pela Casa Acolhedora. Nós também participamos da festa junina e também participamos da festa do Dia das Crianças. Esse ano, os alunos propuseram de a gente fazer um Natal Solidário, onde eles tentariam arrecadar roupas, presentes e material para a festa de final de ano das crianças da Casa Acolhedora, e agora também da creche Pastor Francisco Seixas, que nós começamos a atender nesse final de ano. E como que os interessados podem fazer as doações? Os interessados podem procurar o Colegiado de Odontologia, na Rua Pernambuco 540, e aqui a gente tem essa árvore de Natal, onde nós colocamos os enfeites, representando as crianças que nós estamos atendendo, e a gente está arrecadando roupas, brinquedos, e também quem quiser colaborar com o material para a gente poder fazer a festa de final de ano das crianças, nós estamos aceitando. E até quando que é possível fazer a doação? As doações vão até dia 9 de dezembro, e dia 10 nós vamos começar a fazer as festas de final de ano e a distribuição dos presentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho